Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Chefe Clara Guimarães, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô trazendo pra vocês a montagem do ovo brownie, que é uma tendência super forte aí nessa Páscoa 2021, devido ao grande sucesso do brownie ano passado, né? Então, pessoal, eu já fiz uma lista aí de todas as tendências de Páscoa, né? Tá aí no canal. E o ovo brownie está aí como um grande destaque nessa lista de tendências. Galera, comenta aí pra mim, já tinha ouvido falar no ovo brownie, já experimentou? Tem algum outro ovo diferente que você gostaria de ver aqui no canal? Comenta aí pra nós. Antes da gente iniciar o vídeo, quero pedir pra você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e não ficar por fora de nenhum conteúdo novo. Bom, pessoal, então aqui eu tenho cobertura fracionada meio amarga, aqui eu tô trabalhando com a cobertura da Cical, então eu vou derreter no micro-ondas na potência média até ficar fluida, tá? Vai devagarinho, como eu já ensinei muitas vezes, aqui eu vou começar com 40 segundos e vou descendo o tempo de acordo com o derretimento, tá bom? Bom, pessoal, então tá derretidinho aqui o chocolate, tá? Aqui eu tenho uma forma simples, não é uma forma com silicone, de 350 gramas. Então eu vou fazer uma camada fininha aqui primeiro, tá? Pessoal, cada um faz esse ovo de uma forma, né? Tem pessoas que só moldam aqui o brownie e depois colocam algum recheio dentro, mas eu prefiro fazer essa casquinha primeiro, viu? Até porque quando você só molda, né, o risco de quebrar pra você embalar já é muito mais complicado, tá bom? Então eu prefiro sempre fazer essa casquinha primeiro. Aí você bate aqui, ó, pra tirar o excesso. Bate bastante pra deixar bem fininha, tá? Passa a espátula aqui, ó, pra tirar o excesso. Limpa bem a borda, né? Pronto. Daí você vai levar pra geladeira, virado assim, ó, pra baixo, tá? Aqui é um papel manteiga e vai deixar lá até, só até secar por dentro, tá bom? Bom, pessoal, então, olha, tá sequinho por dentro aqui. Então agora a gente vai pra próxima etapa. Vocês vão pegar um pincel, ó, e vai dar uma pincelada rápida aqui, que vai funcionar como cola mesmo. E aí eu aconselho a vocês que essa parte aqui, que é a parte que vai ficar na casca do ovo, você use os cantos do brownie, tá? Porque os cantos do brownie, eles costumam ser mais sequinhos. Então já não é tão gostoso quanto um meio, né? O brownie, ele é assim. Então, ó, você vem ajeitando aqui da forma que der, tá? Ó, agora nós vamos fechar, tá? Já fecha agora, não precisa levar pra geladeira pra fechar, não. Ó, vai passando a colher. Então, pessoal, vai ficar uma casca grossa, mas ela é grossa de brownie. Ela não vai ser grossa de chocolate. Chocolate mesmo já não pega muito, não, tá? Então, essa camada de cima aqui é só pra fazer um fechamento, olha, tá vendo? Então, agora vai pra geladeira pra secar tudo isso aqui e soltar aqui da forma, tá bom? Mas essa etapa aqui já acabou. Bom, pessoal, então, o nosso ovo brownie já tá praticamente solto aqui, tá? Da forminha. Ó, soltou, tá lindão aqui. Olha lá dentro, que bonito também. Então, nós vamos finalizar ele agora, tá? Então, pessoal, presta atenção. Você tanto pode vender o ovo só assim, né? Coloca as duas bandas e fecha, normal, tudo bem. Mas eu sou muito a favor da meia banda, gente. A meia banda é sucesso, você gasta menos, o seu trabalho fica mais valorizado, você consegue ganhar um pouco mais, ter um lucro maior. Porque quando você põe duas bandas, já muda tudo, né, pessoal? Então, aqui, ó, meia banda, além de tudo, ainda rende mais o seu serviço, né? Então, eu sou a favor da meia banda. Ainda que você tenha que rechear, o seu lucro vai ser maior, tá? Então, daí, pessoal, aqui, você pode colocar o recheio da sua preferência, tá? Eu vou colocar aqui, eu tenho aqui um brigadeiro tradicional, tá bom? Então, eu vou pôr um pouquinho aqui no fundo, ó. Assim. Aí, agora, eu vou encher de pedacinhos de brownie. Afinal de contas, a pessoa comprou o ovo brownie, porque ela adora brownie, não é mesmo? Então, vocês se lembram que eu falei que tinha que usar na casca aquelas bordas que são mais sequinhas? Por quê? Pra deixar essa parte do meio, né, que é mais molhadinho, pra esses pedacinhos que vão em cima, que a pessoa vai comer meio que puro, né? Bom, pessoal, então, olha como que já tá ficando lindão aqui, ó. Coloquei um brigadeiro aqui no meio, então, distribuí aqui os pedacinhos de brownie lá no fundo, brigadeiro também. Aqui, eu peguei um biquinho de confeitar pequenininho, gente, uma pitanguinha, ó. Peguei aquele saquinho, peguei aquele saquinho que a gente tava trabalhando, ó. Coloquei aqui, pra gente fazer um acabamentinho aqui na borda, tá? Então, eu vou fazer só aqui umas pitanguinhas, só pra ficar mais gracioso, tá bom? Olha como já deu um acabamento bem legal, né, pessoal? Então, cada detalhe faz a diferença, né, turma? Olha, aqui eu tenho um pouquinho de cobertura fracionada branca, que eu coloquei num saquinho de pão de mel, que eu sempre gosto de dar uma riscadinha, porque essa riscadinha super valoriza aqui o produto final, na foto fica mais bonito também, não é mesmo? Tá? Então, eu vou dar uma riscadinha aqui no nosso ovo brownie. Olha que gracinha, pessoal! Fala se não dá água na boca uma coisa dessa, hein? Dá pra ganhar muito dinheiro, faturar muito legal com um produto desse. Então, fica aí que agora nós vamos falar sobre os valores, tá bom? Pessoal, somando todos os gastos aqui, inclusive a embalagem, eu cheguei a um custo final de 20 reais. A minha sugestão de preço é 60 reais. Então, você vai ter um lucro bem interessante com esse produto aqui. O peso final dele ficou em 520 gramas, tá bom, pessoal? Então, feito na casca de 350, ele chegou a 520 gramas recheado, beleza? Então, agora vamos partir pra ver como ficou lá dentro. Bom, pessoal, tá dando até dó, mas eu vou cortar pra gente ver como é que ficou aqui dentro, tá bom? Então, eu vou partir logo no meio aqui, ó. Nossa Senhora! Coisa mais linda, gente! Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso aqui! Fala se o seu cliente não vai se apaixonar por isso aqui, pessoal. Pessoa que gosta de brownie, que coisa mais linda, olha, gente! Então, galera, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Gostou? Deixa like aí pra mim. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Hummm, delícia! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.